no pano minha cara rafael tem que colocar para tampar a luz mas eu sou eu que escolhi eu sou especial então vou tampar porque você vai rafael vai grava só os dois então você não vai comer grava só os dois ninguém vai comer também vou provar aqui gente vou provar já falo pra você não vai ver o microfone aqui ó vocês não são as atrizes vai logo não vai pegar a voz viu gente caiu audiência e agora voltou caiu super audiência você pode cozinhar de cabrito você vai com o que é cocô de cabrito eu gostei eu não gosto de comer então achei muito mole deixa na geladeira pode ser que bom também dá para comer só dois nossa senhora não gostei nada parece menta pura olha esse aqui ó eu quero eu quero é eu posso querer é a manírica não de coisa a gente vai jogar pra é jujuba É assim, gente, ó. Ó. Ah, é pura menta dentro. Não gostei. Mano, eu gosto de doce, mas tem muito doce. É muito doce isso. Você não gostou, Rafa? Eu não gostei. Não gostou. Eu quero te possuir, quero você todo dia pra mim. Gente, acabou de chegar a Daisy, vem cá, Daisy. Oficial. Vem, vem, vem. Prova esse aqui de menta, que gostoso. Você gosta de menta? Não, 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 Daisy. Prova esse aqui, ó. Olha esse que legal, sério. Joga esse aqui na sua boca. Joga esse aqui na sua boca, ó. Joga assim, na língua. Yuppi! Nossa, esse é muito bom. Que menta é esse aqui? Ah, deve ser bom. Que que é isso? Mas você não rodeu desse de bolinha assim? Não mesmo? É de manteiga de amendoim. É balinha. É chocolate. Ó, você abre. Fala o nome, Daisy. Helson's. Não, não, não. Helson's. Gente, essa é a Daisy, não tem no Brasil. Ela veio junto. É tipo mentos. É uma salta amiga. Ai, eu vou pegar. Ai, M&M. Ai, M&M. Tem manteiga de amendoim. Nossa, deve ser bem ansioso. Era só um? Que queira. É dois. Só dois. Ai, nem tu tem manteiga de amendoim, olha. Vou pegar um pouquinho, então. Hum, que delícia. Parece dadinho. Hum, muito bom. Uma paçoca melhorada, né? Eu vou gostar. Eu vou escolher esse daqui, ó. Não, é de chiclete. É de chiclete. Acho que a gente vai ficar machigando chiclete. Deixa por último. Mas tipo ó, você não cuspiu tudo? Não, não cuspiu nada. Não cuspiu nada. Ninguém cuspiu nada. Ninguém cuspiu nada. Você cuspiu? Você cuspiu? A gente já comiu, né? Dei, você cuspiu? Eu engulo o que eu faço. E você, Aline. Eu cuspo. Eu cuspo. Pra serviço completo. Eu cuspo. Eu engulo, né? Aê! Aqui é a equipe dos engolidores. Agora eu quero esse aqui, ó. Sou Pat. Sou Pat. Sou Pat. Sou Pat. Vamos lá. O que foi? Não fala não, né? Ele tem um negócio... O que ele tá fazendo? Não, porque ele tem um... Estoura, né? A gente comeu um montão. Aaaaaaah! Pode um menininho. Tem lá dentro. Vai pegar um... Volta, vai ter uma criança. É muito azedo. É muito azedo. O que é pra criança? Gente, eu comei e morri, né? Tá de castigo pra criança. Foi, filho! Mamãe trouxe um doce pra você! Gente, tá doendo a minha bochecha. Nossa, esse aqui ia pular pra frente da rua. Ai, ainda aguento mais comer doce lá. Vocês vão ficar com o jefete. Já estão. Gente, eu vou ler pra vocês. Uou! Quinze por cento more free! Dan de... 4.3... Rosbox. Rosbox. Rosbox? Onde tá isso? Rosbox. É... Boston Baker Beans. Padaria de feijão. Bruno cheira. Deixa eu ver se ele tá seguro. É um feijão? Ah, é duro. É de feijão? É um feijão. Não, gente, pra mim é... Amendoim. Ah, amendoim. É, mentiu pra gente. Falou feijão. Parece aquelas barinhas de amendoim que... Aqueles amendoim de chocolate? Não. Que não é de chocolate. Ele é açucarado e... É isso, é verdade. Agora sou eu. Adorei. Não, sou eu agora. Whoppers. The Original Melted Milk Balls. São bolas de leite. Ah, é sucrilho. É bom. Pra esse Nescau. Bom. Nescau Ball. Com chocolate. Ah, agora eu vou abrir esse. Esse é bem gostoso. Vai, amiga, abre aí. Lê aí, o que que é? Slindinho. Olha, os lindinhos. Ai, tô muito americanizada. Ehhh! Que bom celular. Vida no Candy Crush, não tem no Brasil. Que nem você ver que não é. Carlinhos. Não... Morde, amiga! Vou pôr minha sus, não! Morde, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Abre produção, vai! Pé, entendi! Tá, tá louca! Aê! Morde! Ai, o Daylighto. Morde. Come. Não, come, gente. Ha, 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 ha! Homem vai falar não pode cuspir lembra não pode cuspir é você cuspeu ai eu engoli sem mastigar direito ai é horrível isso NECO ta quebrado ai não é o que eu achei que fosse você achou que fosse que é mini waffles? ah tá bom ainda mais é só o formato parece eno sabe aquele que você põe na água e tsss energia C ta focando? ai não ta focando pode comer ali engoliu o negócio essa é engolidora eu não sou é do tipo que engole é super putz isso aqui é mesmo eu quero M&M's de caramelo a cara da Deyce a cara de que Deyce a Aline ta vendo M&M's de caramelo da Deyce olha que tamanho olha a Deyce olha o tamanho do negócio nossa gente é de tu ai não pode comer desse eu quero te possuir a Deyce perdeu a dança da batata ai eu não sei amiga igualzinho a batata ai esse aqui de caramelo eu já comi o Fernandinho trouxe pra mim eu não comi esse eu adoro ele pode comer cada um tem que comer o seu você não come laranja? gostou amiga? ah gosta sim é maravilhoso ai Zé que ta comendo salame aqui gente tava comendo? tava ooooh viadinho e é isso gente esse foi o nosso vídeo de hoje todo mundo é isso gente nossa velho vai bota a barriga o gordichinho ta puxando mais muito nem murchando não vai mais minha barriga ta igual a da Aline nossa esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado a gente tem muito mais a gente tem muito mais doce aqui pra provar mas a gente só vai provar se esse vídeo chegar nos quantos likes gente? 10 mil likes eu sei que você não quer ver a gente comendo doce não porque vai demorar pra gente comer esses doces a gente ta cheio hoje a gente não vai ta cheio amanhã nossa se chegar nos 7 mil likes a gente vai fazer a segunda parte desse vídeo pra vocês tem muito doce e a gente quer comer então por favor deem like ai pra chegar nesses 7 mil likes porque se não chegar nesses 7 mil likes a gente não grava mais vídeo pro canal chega ta boa nossa falou nunca mais vai ter vídeo pro canal viga vai Havana não 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 e é isso gente obrigado beijo tchau 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 tchau